Os caranguejos têm uma clara atração por campos eletromagnéticos mais fortes, semelhantes aos emitidos por cabos submarinos. Quando estão perto destes cabos, os crustáceos tornam-se menos ativos, como se estivessem hipnotizados pela sua presença. Este efeito pode ter consequências na migração dos caranguejos, na procura por alimento e na atividade de acasalamento. Mas as consequências não se ficam por aqui. O campo eletromagnético pode também afetar os corpos dos animais. A mudança nos níveis de atividade leva a mudanças no metabolismo do açúcar. Além disso, a exposição a níveis mais elevados de força do campo eletromagnético altera o número de células sanguíneas no corpo dos caranguejos. Isto pode tornar os animais mais suscetíveis à infeição bacteriana. Muito poucas investigações têm deborçado no impacto que os cabos submarinos podem estar a ter na vida marinha. A maior parte da preocupação foca-se na forma como a vida selvagem pode danificar os cabos, e não o contrário. A maior parte da história é uma parte da minha vida. A maior parte da minha vida é um animal. A maior parte da minha vida é um animal.